As forças armadas mais perto da população. O Ministério da Defesa ampliou o centro de comunicação para aproximar a sociedade das atividades realizadas pelos militares. Combate às queimadas e ao desmatamento ilegal, transporte de oxigênio a Manaus e vacinação de pessoas são algumas das ações realizadas pelas forças armadas e pelo Ministério da Defesa nos últimos meses. Para aproximar ainda mais a sociedade dessas e de outras ações da área, o Centro de Comunicação Social da Defesa foi ampliado. A capilaridade que as forças armadas têm, isso aí faz com que o nosso trabalho seja conhecido pela população brasileira. Mas é lógico que as mídias sociais, com o contato melhor com a imprensa, ajuda a divulgar o nosso trabalho que ele é constante, 24 horas por dia, 7 dias da semana. O interesse pelos assuntos do Ministério da Defesa e das Forças Armadas vem crescendo nos últimos anos. Em 2017, 83 pedidos formais da imprensa foram recebidos aqui. Três anos depois, em 2020, essa demanda ultrapassou os 1.200 pedidos formais. Os temas mais demandados, naturalmente, foram as nossas operações conjuntas. Então, basicamente, é a Operação Covid-19, que é o combate à pandemia, onde nós movimentamos diariamente 34 mil militares. E o segundo assunto, que também teve uma grande repercussão, foi a Operação Verde Brasil 2, que é a atuação das forças armadas no combate aos crimes ambientais. Obrigado. 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 O que é isso?